Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações do dia No Boletim TV Universo E vira a volta no caso Marielle Franco Ex-PM Elcio Queiroz, envolvido no caso, fez delação premiada Afirma que Rony Lessa foi autor dos disparos Aponta ex-bombeiro como participante do crime E desencadeia uma operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público No depoimento já homologado pela Justiça Elcio confessou que dirigiu o carro prata usado no ataque E afirmou que Rony Lessa fez os disparos com uma submetralhadora contra Marielle Elcio Queiroz disse ainda que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o SUEL Fez campana para vigiar a vereadora e participaria da trama violenta Mas foi substituído pelo ex-PM Há cinco anos atrás, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco Ao lado da assessora parlamentar Fernanda Chaves E do motorista Anderson Gomes saíram da Câmara dos Vereadores Em direção ao bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro Eles foram perseguidos e a emboscada aconteceu no bairro do Estácio, na zona central da cidade Os tiros atingiram Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, que morreram no local Um desapamento de uma casa de três andares deixa pelo menos duas pessoas mortas Na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro Uma terceira vítima segue internada no hospital De acordo com moradores, uma mulher e duas adolescentes ficaram soterradas Após o resgate, duas delas não resistiram e morreram O corpo de bombeiros foi acionado no início da manhã para socorrer as vítimas E assim a gente completa esta edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais No arroba TV Universo 32 Eu volto logo mais para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma ótima tarde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau